LACAME QUE AME eu to mentindo menina Me fala que amo eu to mentindo menina Eu sou artista, boca de capacita Vai tacar, forte nas 9 Fala que ama, eu to mentindo Menina Anda sofrir por amor Mas não sofro mais agora O Tchuan Tchubi pisarando o corpo do pai 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 E no outro dia liga e fala que me ama Fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, boca de capacita, derta capote nas mãos E fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, boca de capacita, derta capote nas mãos E fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, boca de capacita, derta capote nas mãos E fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, boca de capacita, derta capote nas mãos E fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, boca de capacita, derta capote nas mãos E fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, boca de capacita, derta capote nas mãos Pode andar sofrer por amor Mas não sofro mais agora E o outro dia liga e dizia, 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 Fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, entra capote nas novas Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2-1-2-Bip exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai